É Eu net, você Eu Ela tá sentando no meu pau Ela tá ligada que eu quero fuder Me Cg Formei um back muito Bolado na esquina Ela tá ligado que eu sou muito vida fina Minha pele longa tá ligado O meu alfrazino no meu rabo Ele sabe que nós tá ligado Fumando beck e chapado Na escola Ela não me dava bola Agora eu tô aqui na praça Fumando minha cola Eu não cheiro, eu fumo Eu não mais cheiro Agora eu tenho o meu pisqueiro O pica-ball tá me encarando Não tão entendendo Eu puxo a palma muito no meu crente Mano, Nemo Cadê minha gang, mano? Subiu todo mundo, só tô eu no mundo Essa amarela avistei Uma torre é nome da chuva, mano Tô chapado muito pescando, bro Não tão entendendo Tem um puro por me olhando Tartaruga ninja, mano Rafael, Tô na tela, não Uma pizza de caramelo Eu fumei um cogumelo Tô chapado muito com essas pílulas Ela tá sabendo minha vida Meu WhatsApp é a Ben, bro Você sabe, mano? Refrigerante de laranja Tomilinho, meu rancho, mano Você sabe, mano? Eu tô embrasando Tchum, tchum, tchum O meu olhinho é roxo Porque eu bebo muito urina Agora não tô entendendo A minha pima Oh, shit Ela tá chapada na escola Cadeira, cadeirante Muito vida de protocolo Vida de escola, mano? Não tô entendendo Tamo estudando Eu odeio estudar na chuva Ainda mais quando eu tenho que falar da minha cruza Quer falar puta?